E ae, Coringa dos Fluxo, solta a putaria Sai da frente do DJNK que o moleque é canibal DJNK, porra Sai da minha reta porque eu sou canibal Tô comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Sai da frente do DJNK que o moleque é canibal Sai da minha reta porque eu sou canibal Tô comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o serecão, no piro do café, é com o pão Tá com o serecão, no piro do café, é com o pão Tá com o serecão, no piro do café, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com a boca, é com a boca Vai novinha, só na conexão, vai Bate o serecão, no piro do café, é com o pão Mulher, tá com o serecão Quando a gripe aqui pode Oh, sai da frente do DJNK, que o moleque é canibal Genica, porra Sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Já fez o DJNK, que o moleque é canibal Pira, sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, não é com a boca, é com o pão Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o serecão, no piro do café, é com o pão Tô com o serecão, no piro do café, é com o pão Genica, porra